Fala Catea, sejam muito bem-vindos ao canal da Wildlife Ceará, eu sou o Thiago Castro e hoje é dia da gente mostrar como fazer a isca de fogo de raspas de madeira e parafina e pra fazê-la você vai precisar de raspas de madeira que você encontra em qualquer serraria de graça de velas pra que você possa derreter no banho-maria e também de um tubo de papelão onde vem papel toalha enrolado geralmente, tá? E também, claro, dos itens pra que você faça tanto derretimento da vela como também você possa colocar as raspas de madeira dentro do tubinho com segurança sem desperdiçar esse material e pra que você possa apertar esse material dentro do tubo de papelão Antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreve também no nosso canal e fica de olho Música Música Bom pessoal, essa isca de fogo foi mostrada pra gente pelo Fabrício Oliani lá no nosso Instagram E a gente perguntou pra ele exatamente como é que ele tinha feito, qual tinha sido a ideia dele E pra vocês terem uma ideia, um pedacinho que você corta desse tubo já preenchido com as raspas de madeira e a parafina dura aproximadamente 15 minutos com fogo Então significa dizer que você vai ter uma isca de fogo que vai ser muito eficiente e que vai facilitar muito a tua vida no momento de acender uma fogueira no acampamento A gente já mostrou como faz o processo de derretimento da parafina, da vela no banho-maria Lá no vídeo que a gente mostra como fazer a isca de fogo de algodão com parafina E a gente vai fazer isso agora, quebrar essas velas, tirar os pavis e colocar elas dentro aqui da nossa latinha que vai pro fogo, pro banho-maria E quando elas já estiverem derretidas a gente retorna pra começar a mostrar pra vocês como fazer a construção dessa isca de fogo Você acompanha tudo e fica de olho Música O que nós temos que fazer agora, depois da ebulição da água e também da parafina tá bem derretida, ainda em processo um pouquinho E a gente vai começar a colocar as raspas de madeira junto ou dentro do nosso cama, do nosso tubo de papelão A gente vai tentar tomar cuidado pra desperdiçar a menor quantidade possível Vamos lá Não adianta Não adianta Vai dar certo Já vai colocando aqui uma quantidade bacana Que a ideia é exatamente que essa parafina ela venha e deixe essas raspas de madeira bem molhadas, tá? Bem embebidas como a gente fez lá com algodão, né? Lá com algodão A ideia é que a raspas de madeira seja a isca propriamente dita e que a parafina ela mantém esse fogo, né? Segura esse fogo por mais tempo Vou colocar aqui, acho que três colheresinhas dessa Lembrando que a caixinha é exatamente pra gente evitar muita sujeira Vou pegar aqui, ó É importante que você faça isso, porque aí você compacta bem a raspas de madeira lá no fundo, tá? Só nisso que a gente apertou aqui, a raspas de madeira deve ter compactado aí Acho que uns 4, 5 centímetros, se foi tudo isso, mas Aproximadamente isso, tá? Então a gente compactou bem ela lá dentro da... Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Olha aí Tem que segurar bem aqui, tá? Porque já até passei uma colinha lá embaixo pra segurar Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o celular pra mostrar pra vocês, tá bom? Segurar aqui, ó Estão vendo? Então ela tá bem compactada lá embaixo E agora a gente vai derramar a primeira leva de parafina, tá bom? Aí, deixa eu colocar o celular de volta aqui no equipé Pra que vocês possam acompanhar Pra que eu tenha também as mãos livres Se a gente compactou, acho que uma parafina já vai segurar melhor lá embaixo Então eu vou pegar aqui com todo cuidado Tem aqui um papelãozinho Pra que a gente tenha cuidado e não se queime na hora de pegar na lata Vou pegar aqui na borda da lata Bem derretida mesmo Que beleza Essa é a água, tá? Calma Nota mental Ter água antes de... Um pouco Pra chegar lá embaixo Já chegou Tá quente isso aqui, velho Tá quente isso aqui, velho Isso aqui é o pano que é uma beleza Tá quente aqui Tá quente isso aqui Tá quente isso aqui Chegou lá embaixo Depois de chegar lá embaixo Ela vai grudar no papelão Que a gente vai ter Parafina de volta A guanho-maria E se eu consigo mostrar pra vocês de novo Como é que tá ficando, tá? Embaixo, como é que tá na caixa Essa mancha aqui é de parafina, tá? Significa que ela tá chegando lá embaixo E filtrando pela raspa de madeira Até chegar lá embaixo E a gente vai continuar fazendo isso Até chegar aqui em cima Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau A gente vai fazer essa última exatamente para que a gente possa deixar isso aqui bem compactado aqui no topo E para que ela esteja minimamente fechada Porque assim vai facilitar no momento que eu for cortar literalmente as rodelas aqui dessa isca de fogo A ideia é que você carregue ela, você pode também fracionar ela em duas Mas o interessante é que você carregue essa isca de fogo toda dentro ali da sua mochila Porque aí você pode ir fracionando ela aos pouquinhos Para vocês terem uma ideia, a gente gastou aproximadamente, são 8 velas Então o pacote vem mais ou menos 10 velas Você gasta menos de um pacote de vela para fazer essa isca de fogo aqui Então contando que as raspas de madeira foram gratuitas Foram de graça, conseguidas de graça E esse rolo já veio junto ao papel toalha que acabou Então você gastou aproximadamente 2,50 para fazer essa isca de fogo Então a gente vai agora derramar a última vela A gente espera que também não sobre Porque aí a gente não quer ter desperdício Ou água novamente Deixa eu enxugar aqui essa lata E a gente agora derrama essa última vela Exatamente para que ela vá infiltrando Nessa última compactação que a gente fez Nessas últimas raspas que a gente colocou Já está bem aqui em cima Significa dizer que Pelo menos essas raspas aqui do topo estão bem saturadas De parafina Agora eu vou secar Aliás, eu vou esperar secar E depois a gente já retira daqui Para a gente ver como é que ela ficou De ambos os lados Vamos aguardar essa parafina solidificar E a gente ver como é que ficou Bom, eu vou direto aqui na isca do Fabrício Oliani Que ele ensinou a gente a fazer Que é a de serragem com parafina Essa daqui é foda, hein? Essa daqui é 15 minutos queimando esse pedacinho aqui Bom E vamos usar aqui Que eu estou doido para inaugurar também E eu estou para facilidade hoje Vamos ver, né? Depois que ele subir vai dar bom Espera aí, espera aí, espera aí Olha o vento Agora foi Está gravando aí Vou fazer uma casinha aqui Acender o fogo Ah, meu pai Agora é Ai, caralho Pega no fogo a ponta do maçarico Por que será? É, né? Por que será? Deixa eu virar aqui para o lado Bom A gente está Está bem úmido Na verdade E, bom, já tem um foguinho ali embaixo Agora a gente vai aguardar ele subir Fazer a brasa E a gente coloca os pedaços maiores E com certeza a gente vai ter um banquete aqui Beleza? Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí